Vocês só valorizam um pão, um pão, um pão Respeitam o parceiro, Teresari Pai A produtora é a Banco Mundial Nosso nome é trabalho, não é fábrica Trabalhamos e devamos cozinhar Todas com o estado do mundo, toda minha banalha Podemos lhe temperar Tempero, vou meter mais calma Tempero, sabe na cenoura Tempero, vou meter a cebola Tempero, mas não sabe na cenoura Tempero, Tempero, Tempero Ninguém chega ao topo Sem passar a dienas produções Caputuro cuia calma, troco um pouco no sabor do meu talento O fórum está no making, amo como esculturista Deixa o microfone, peça o sundial é pra mostrar o meu talento A questão tem frio, agressivo Tem bicone e acho só por da garganta Você vai assustar, já está Não sou partido pra fazer propaganda É o tempo que eu chego é pra fazer mas É que muda, fugiram a guerra no Iê Acussegando muito a culpa em mim Edunga, nossa amiga que tá lá em cima Filho da filha e capeta na linha Cês toquem pro que talento é notário Ninguém passou com o padrão na cozinha Papacar não se ia fumar longu Obrigada pela vossa confiança Calma, deixa a matéria e se mentir nas calma Tá fazendo o Kuduro, meu trabalho Primeiro é lambocão, depois vem a fama Pelu Kuduro, uma samba de palma Nosso lembro é trabalho, nem pra brincar Trabalhamos e devamos cozinhar Toda a chuva no estado do mundo Toda a minha banalha podemos lhe temperar Tempero, vou meter mais calmo Tempero, vou meter a semola Tempero, tempero, tempero Tempero, tempero Nosso Kuduro é bruto, lhes pisa Dá vida e mecaniza, visa Membro sendo cartão, tô sendo visa Domino Kuduro tipo bola Estão batendo o tempo da mochila Mas batalha o dedo o tempo da sacola Meu tempero cuia é mesmo bom Tem uma remeta, me passa o caldo Falta a cenoura, liga, não é nem calma E a filha quando arranha nos toca Todas Kudurista, quando estou na toca Trabalho é mostrado, não é soma da boca Isso é o peip da nova era Ligamos no tubo, fica na poeira Vou pegar pesado pra fazer carreira Tão que o mundo é a outro nível Pra chegar onde nós chegamos Falta multimetro, mas não tão a nível Tuca, tuca As ruas gostam de nossos mal Nosso nem trabalho nem pra brincar Trabalhamos e devamos cozinhar Todas Kudurista do mundo Toda a minha banalha podemos lhe temperar Tempero, vou meter mais calmo Tempero, vai não saber na cenoura Tempero, vou meter a semola Tempero, vai não saber na cenoura Tempero, tempero, tempero Tempero, tempero E hoje em diante, onde me chamaram A comandante do Kuduru de Caguaco Vão saber bem Babacanoso, chefe e saile Avô maluco, line dos santos Davi de peca, fazendo bolinha A gente piloto, a clube de ane Vamos bombar, não dá pra parar Ninguém chega ao topo Sem passar a times produções